Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal? Eu já tinha prometido pra vocês no último vídeo, né? Tá aqui o filtro de gasolina da Duster. É um filtro de gasolina original Renault. Tá aqui o símbolozinho da Renault. Peço desculpas que eu dou um pouquinho resfriado. Aí eu tinha curiosidade de saber como é que eram esses filtros por dentro. Eu tenho aqui um pequeno de moto, que é o mesmo princípio. Tem um lado pra entrada e um lado pra saída do combustível. O fluxo é assim. E aí tem aqui esse filtro de papel, pequenininho. Eu tava me perguntando se os grandes eram iguais. Esse aqui é o do carro. Aí como vocês podem ver, eu dei uma serrada nele aqui. E aí tá aí. O filtro por dentro, aqui não tem nada. É só um invólucro. É um plástico grosso. Não foi muito difícil de serrar, mas ele é bem duro, assim. Não é uma coisa que furaria, né? Com galho ou nada disso. Até um pedaço de metal teria que ser uma porrada bem dada pra poder furar isso aqui. E aqui o outro lado ele tem essa... Essa basezinha aqui que ela apoia lá no fundo, né? Aí o combustível passa pelos lados, né? Aqui, né? Aí ele vem, passa por aqui e sai por lá. Aí eu fiquei até meio impressionado, assim. Eu não imaginava que fosse um filtro de papel, assim. Igualzinho, né? Os pequenos. Eu imaginei que fosse ser alguma coisa um pouco diferente, um pouco mais complexa. Muito bem feito, assim. Eu não imaginava que fosse assim, né? Um filtro de papel normal, igual um filtro de óleo, por exemplo. Ou esse filtro de gasolina pequenininho, né? Que tá aqui. Ele é igualzinho, só é maior. Né? E é muito bem feito. Esse filtro aqui, ele tá no carro, pelo menos a 10 mil quilômetros, né? Que eu tô com um carro com 38 mil quilômetros. Eu peguei o carro com 28 mil há dois anos atrás. Então, ele tem dois anos de uso e 10 mil quilômetros rodados. Pelo menos 10 mil. Esse filtro pode estar no carro antes de eu pegar o carro. Eu não saberia dizer. E tá novinho, assim. Tá um aspecto muito bom. O papel é bem duro aqui, bem resistente. Eu aperto aqui, ele não amassa. Eu tô apertando com vontade aqui, não amassa. Difícil. Então, tá aí. Ficou aí pra vocês verem como é que é um filtro de gasolina por dentro. Né? E... Matar a curiosidade aí. Beleza? E aí, esse vídeo vai ficando por aqui. A ideia era só essa. Mostrar o filtro de gasolina. Um abraço aí, galera. Até o próximo vídeo.